Oi meninas, voltei, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é mostrando a vocês alguns dos meus sapatos, ok? Então, vou começar com nude, adoro nude pra sair numa ocasião, durante o dia ou pela manhã, uma ocasião especial, né? Então, esse aqui, que eu adoro, acho ele um mimo de escarpe, lindo, 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 esse sapato. Um outro que eu gosto também, pra sair durante a noite, que é preto, né? Sapato preto à noite, ou até mesmo no dia também, dependendo da situação, né? Uma situação mais elegante, ele é perfeito, perfeito. É lindo esse sapato, ele tem os detalhes aqui, sabe? Na pele, como se fosse couro de jacaré, é uma coisa assim, todo trabalhado, não sei se dá pra vocês verem bem o detalhe. É lindo ele. E o meu vermelho, não podia faltar um sapato no tom quente, né, vermelho, pra mostrar a vocês, que eu adoro também. Não tô falando marca dos sapatos, porque eu não tô aqui divulgando marca de ninguém, tá bom, meninas? É só pra mostrar os meus sapatos pra vocês, ok? Os meus sapatos do momento mesmo. Guarda que lindo, que elegância esse vermelho aqui, eu adoro. E tem um preto também que eu adoro, que ele é com esses spikes, que chama, me sembra. Não me lembro como é que se chama, me sembra que é assim que se pronuncia spikes, uma coisa assim. E ele é lindo também, deixa os dedinhos na frente e a mostra pra dar um charmezinho, tá vendo como é lindo? E tem um preto também, muito elegante. E tem um pra usar final de ano, que foi do meu ano anterior, que eu usei só uma vez, mas eu achei lindo. E eu gosto dele, então eu decidi mostrar pra vocês, ele tem esses brilhinhos nele. Como o brilho agora também tá muito na moda, né, botou o brilho com tudo. Eu acho ele lindo. Muito fofo esse sapato. Adoro também esse em azul. São sapatos pra ocasiões especiais, um casamento, né, uma formatura, 15 anos. Então, são sapatos que eu adoro. Usei pouco por enquanto. Estou esperando os momentos chegar pra utilizar esses sapatos aqui. Então, esses são alguns dos meus sapatos, né, fechados, que eu queria mostrar a vocês, né, que são peças importantes, né, do nosso guarda-roupa, que não pode faltar, né, meninas. São sapatos de salto alto e bico fino. Não pode faltar no nosso guarda-roupa, né. Então, eu vim mostrar alguns aqui, os meus pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tá. E vamos aos próximos vídeos. Beijo a todas, fiquem com Deus e até a próxima.